O prefeito de Rio Branco do Sul, um pequeno município da região de Curitiba, é cassado pela segunda vez. O primeiro afastamento aconteceu há dois anos, mas o prefeito conseguiu voltar. Agora ele espera que a justiça devolva o cargo mais uma vez. O prefeito cassado pela segunda vez decretou feriado facultativo e a prefeitura amanheceu fechada nesse dia chuvoso. Mal tempo também dentro da Câmara Municipal. Um vereador que apoia o prefeito cassado quebrou um copo na cabeça desse vereador que votou a favor do afastamento. Ninguém presta para ele, então quem não presta é ele. Ele tem que estar fora da cidade e esse é o que o povo quer. Quem assume no lugar de Bento Quimeli é o presidente da Câmara, Darcy Ribeiro. É que nem vice apoiava o prefeito afastado e renunciou na época em que Bento Quimeli foi reconduzido ao cargo. A primeira cassação aconteceu em 93. Os que apoiam o novo prefeito passaram o dia na Câmara esperando uma decisão judicial que garantiria a entrada de Darcy Ribeiro na prefeitura. A decisão não veio e eles resolveram entrar por conta própria. Não é o chaveiro? Mas é o dono do chaveiro. O prefeito não dá chaveiro de pacos, agora ele está mandando. Foi um comboio para a prefeitura. A polícia militar veio para garantir a segurança e evitar tumulto. O prefeito chegou, tentou entrar, esperou e nada do chaveiro. Os próprios companheiros dele forçaram um pouco a porta e conseguiram abrir. Está se sentindo prefeito? Mais ou menos assim. Por que mais ou menos? Está tudo esquisito o negócio. O que está esquisito, prefeito? Representa que não tem lógica, não foi eleito para esse tipo de coisa. O prefeito cassado Bento Quimeli hoje não apareceu na prefeitura. Ele passou o dia na empresa dele de fabricação de cal. Um alívio para os correligionários do novo prefeito que temem Bento Quimeli porque sabem da fama de violento que ele tem na cidade. O prefeito afastado é acusado de vender ações do município sem autorização da Câmara e também de agredir um líder sindical. Mas ele não mora no município em que foi eleito conforme determina a lei. Para isso ele tem uma resposta bem típica de Bento Quimeli. Eu moro aqui, moro lá. Eu moro onde eu quero. Fazer o que lá agora? E agora? O que o senhor vai fazer? Nós entramos na justiça e eu aguardo que a justiça seja vitoriosa porque eu confio na justiça. A polícia de Minas Gerais prende um suspeito do assassinato de três menores que aconteceu na semana passada em Belo Horizonte.